Cheguei em casa, guarda-roupa tá vazio E aquele quarto todo solitário e frio Tentei procurar numa chenada Só a cama e as balas bagunçadas Nem um bilhete dizendo o que se foi Olha a sofrência agora que você me pôs Se alguém me perguntar como eu estou Quer saber como é que eu estou? Escuta e canta comigo A minha viola nunca mais tocou Meu coração já se fechou Você foi embora sem dizer adeus E não sabe o vazio que você me deu Canta comigo A minha viola nunca mais tocou Meu coração já se fechou Uma só palavra você não me deu Você foi embora Sem dizer adeus Tem um bilhete dizendo o que se foi Olha a sofrência agora que você me pôs Se alguém me perguntar como eu estou Quer saber como é que eu estou? Quer saber como é que eu estou? Escuta aí A minha viola nunca mais tocou Meu coração já se fechou Você foi embora sem dizer adeus E não sabe o vazio E não sabe o vazio que você me deu A minha viola não sabe o vazio que você me deu A minha viola nunca mais tocou Eu já conheço cada passo dessas nossas brigas Já vi que nosso amor é feito de idas e vindas Te avisei que não ia pra frente Essa história é esquecer a gente Ia ligar com saudade no peito Olha aí, de defeito E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou É só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou É só o começo dessa nossa história Eu já conheço cada passo dessas nossas brigas Já vi que o nosso amor é feito de idas e vindas Te avisei que não ia pra frente Essa história é esquecer a gente Ia ligar com saudade no peito Olha aí, de defeito E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou É só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou E quando eu penso que acabou É só o começo dessa nossa história Essa história é esquecer a gente Ia ligar com saudade no peito Olha aí, de defeito E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou É só o começo dessa nossa história Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando eu penso que acabou É só o começo dessa nossa história Toda vida que a gente briga Eu sei que a gente vai voltar Ficou muito mais fundo Escova Só o melhor apertão do mundo Se eu já não me puxava Alô, Beto Fábrica de Eventos Essa mina é sem vergonha Gosta de tocar terror Já me deu até insônia Meu sossego acabou Pesadelo da invejosa Eu desejo, eu sei que sou Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para Ela dobra o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para Dobra o terror E ela entrou na minha mente De um jeito indecente Não como mais, não durmo mais Eu vou ficar doente Tá querendo de novo Já caiu no meu jogo Não pode se queimar Então pra que brincar com o fogo Mas eu sou artilheiro Eu vou virar o jogo Eu vou partir pra cima Te virado é mais gostoso Eu ganho essa parada Vou te ficar ligada Vai ver que eu sou cigarra Você acredita? Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para Ela dobra o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para Dobra o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para Ela dobra o terror Quando ela desce é igual terremoto Ela senta e não para Dobra o terror Eu passei o avião Calima de masculina E de raiz de longe Assim vai mais uma noite que eu tô virando Vazio desse apartamento Já tô conspirando e bateu o desespero Empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Se mata A sua flecha desce Assim vai mais uma noite que eu tô virando Vazio desse apartamento Já tô conspirando e bateu o desespero Empilhando garrafa Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Eu sei que ninguém morre de amor 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 Mas eu tomava e eu pago Eu tô bebendo, eu tô pagando, quero uma bebida Agora me passa caridade, garçom não te demora Quero uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, eu vou correr da baquejada Eu tô bebendo, eu tô pagando, quero uma bebida Agora me passa caridade, garçom não te demora Quero uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, eu vou correr da baquejada Quero uma mulher bonita, que sapado Nós dois se atracar, pra eu não ficar só Garçom venha depressa, tô morrendo de vontade Me traga uma cachaça, me faça caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade E me faça caridade Eu tô morrendo de vontade E me faça caridade Eu tô morrendo de vontade E me faça caridade Eu tô bebendo, eu tô pagando, quero uma bebida Agora me passa caridade, garçom não te demora Quero uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Quero uma mulher bonita, que sapado Essa porró, nós dois se atracar, pra eu não ficar só Garçom venha depressa, tô morrendo de vontade Me traga uma cachaça, me faça caridade Eu tô morrendo de vontade E me faça caridade Eu tô morrendo de vontade E me faça caridade Eu disse que garçom, eu tô morrendo de vontade E me faça caridade Eu tô morrendo de vontade E me faça caridade Ei garçom, esqueça da minha dose não Eu tô morrendo de vontade Rapaziada da Meio Norte em Teresina Alô, Ilhas Jumper Reis Jumper Reis Ainda me lembro do cenário de amor Um lampeão, uma ceis, um guarda-roupa escancarado Vixi de uma massa Embaixo de um eredon Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com vida na balança No cantinho da cama, o rádio, a meio vão Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela mina bela serra Ao lado do meu velho alfonso de caçador Que tentação Minha morena me beijando a beira-veira E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor No prazo de uma morena quase um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampeão, uma ceis, um guarda-roupa escancarado Vixi de uma massa Embaixo de um eredon Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com vida na balança No cantinho da cama, o rádio, a meio vão Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela mina bela serra Ao lado do meu velho alfonso de caçador Que tentação Minha morena me beijando a beira-veira E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela mina bela serra Ao lado do meu velho alfonso de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita a beira-veira E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Essa é pra vaqueirama de todo o Brasil Vai descendo a representação Cleitinho, libera a ponteira, solta o boi Eu sou estilo vaqueiro, estilo pegador Pra correr em barca já dá, aprendi com meu avô Esse esporte na família já é tradição Derruba boi, bebê cana, aí eu não abro mão Libera a ponteira, solta o boi na pista E a batisteira já tá pronto, puxa a dor tá na abração A faixa tá chegando, derruba o boi no chão Eu vou ganhar um prêmio e beber com paredão E tome cana e pegue cana, tome cana e pegue cana Estilo pegador, estilo vaqueiro E tome cana e tague cana, tome cana e pegue cana Com a mulherada eu tô gachando, meu Deus E tome cana e pegue cana, tome cana e pegue cana Estilo pegador, estilo vaqueiro E tome cana e pegue cana, tome cana e pegue cana Com a mulherada eu tô gachando, meu Deus Vai, vai, chama Eu sou estilo vaqueiro, estilo pegador Pra correr e vaquejada, aprendi com meu amor Esse esporte na família já é tradição Derruba boi e beber cana, aí eu não abro mão Libera a ponteira, solta o boi na pista A batisteira já tá pronto, puxa a dor, tá na versão A faixa tá chegando, derruba o boi no chão Eu vou ganhar o prêmio e beber com o paredão E tome cana e pegue cana, e tome cana e pegue cana Estilo pegador, estilo vaqueiro, tome cana e pegue cana Com a mulherada eu tô caçando, meu Deus E tome cana e pegue cana, e tome cana e pegue cana Estilo pegador, estilo vaqueiro, tome cana e pegue cana Com a mulherada eu tô caçando, meu Deus Chama a representação, o melhor short do Brasil O melhor repertório do mundo, seu jota bem puxado Libera o boi, solta a ponteira Valeu, boi Eita, busca nossa, estilo vaqueiro Só pra vaqueirar, mas tem todo o Brasil Hoje eu tô na pista, bebê, já Hoje o preto é quem decide Negar O mundo lá fora me espera A garrafa de ciro aqui tá cheia Ninguém morre de amor Hoje tá meu grau, peço mal Copo de uísque e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijão na boca, neném Os contato já viram fã Copo de uísque e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijão na boca, neném Em casa só volta amanhã Chora pra quê? Se o tempo é ouro pra perder Seu perfume de cifor no rosto, na guilê Sorriso no rosto é rotina Hoje é só grava e voz de caipicina Outros perfume dentro da naveira Não tenho culpa se já tô melhor Se reclamava da minha saideira Chora neném que agora eu tô pior É que é mais de mil resenha Hoje tá fácil não entrar na fila ou pega a senha Avisa que também cê joga na maldade É que hoje tem frevo e eu tô banda na cidade Negar O mundo lá fora me espera A garrafa de ciro aqui tá cheia Ninguém morre e te amou Hoje tá meio grau Vai ser mal copo de uísque e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijão na boca, neném E o contato tem já vindo fã Copo de uísque e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijão na boca, neném Em casa só volta amanhã Alô Cássio! Óscar Life! É que é mais de mil resenha Hoje tá fácil não entrar na fila ou pega a senha Avisa que também cê joga na maldade É que hoje tem frevo e eu tô banda na cidade Negar O mundo lá fora me espera A garrafa de ciro aqui tá cheia Ninguém morre e te amou Hoje tá meio grau Vai ser mal copo de uísque e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijão na boca, neném E o contato tem já vindo fã Copo de uísque e mente louca No bolso house de hortelã Hoje é rolê, beijão na boca, neném Em casa só volta amanhã Já tá meio, beijão na boca, neném Sendo essa pegada No bolso house de hortelã No bolso house de hortelã Alô, que amor do sol, se eu sou o Roberto Alô, que amor do sol, eu sou o Roberto Alô, que amor do sol, eu sou o Bruno Xuxuxuxuxuxu, xuxu, xuxu, xuxu Maria Pitanga Saiteria Alô, Bosquinho, querem Beijo Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Se tira o fogo meu, se misturar com o seu E vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra no vídeo puxar outro papo E aí, tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem, já sei o resultado Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o cheiro do meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Pro bem de paz e amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o cheiro do meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Pro bem de paz e amor comigo a noite inteira Vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Se tira o fogo meu, se misturar com o seu E vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra no vídeo puxar outro papo E aí, tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem, já sei o resultado Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o cheiro do meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Pro bem de paz e amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o cheiro do meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Pro bem de paz e amor comigo a noite inteira Meu é só dobrado, já tá todo bagunçado E o cheiro do meu quarto tá de brincadeira E já que esqueceu de tudo que aconteceu Prover de paz e amor comigo a noite inteira De tudo que aconteceu Prover de paz e amor comigo a noite inteira Eu quero ir pro forró Na bagaceira seja sábado e domingo E balto na segunda-feira Quero ir pro forró Na bagaceira seja sábado e domingo E volto na segunda-feira Quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra passar a noite toda agarrado com a minha dona Nem que seja de carona Pra passar a noite toda agarrado com a minha dona O meu forró é Minha carona é Olha que o meu forró é O melhor do Brasil Minha carona é Aquela do Piu Piu Eu quero ir pro forró Na bagaceira seja sábado e domingo E volto na segunda-feira Quero ir pro forró Seja sábado e domingo E volto na Eu quero ir pro forró Na bagaceira Seja sábado e domingo E volto na segunda-feira Quero ir pro forró Na bagaceira, sexta, sábado e domingo E volto na segunda-feira Adriane Meu cirurgião, deixa essa moral Maria Pitanga, saideira Eu quero ir pro forró Na bagaceira, sexta, sábado e domingo E volto na segunda-feira Quero ir pro forró Na bagaceira, sexta, sábado e domingo Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra passar a noite toda agarrado com a minha dona Pro forró Nem que seja de carona Pra passar a noite toda agarrado com a minha dona O meu forró é Minha carona é Olha aqui, meu forró é O melhor do Brasil Minha carona é Aquela do piu-piu Eu quero ir pro forró Na bagaceira, sexta, sábado e domingo E volto na segunda-feira Ele vai pro forró Da bagaceira, sexta, sábado e domingo E volto na segunda-feira Eu quero, quero ir pro forró Na bagaceira, sexta, sábado e domingo E volto na segunda-feira Quero ir pro forró Da bagaceira, sexta, sábado e domingo Vai, Glitinho, vai, Glitinho Social Music Alô, meu deputado, porra Ui, o que é bom Alô, Bosquinho, alô, Kelly Um beijo pra vocês, viu? Toda moça de Manaus, obrigado pelo carinho Beijaria do Bosco Meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria Nos postos de gasolina, eu saio pra parrear E meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria Nos postos de gasolina, eu saio pra parrear Encontrar a moçada, tomar uma gelada Só ando arrumado no meio da mulherada Sou um playboy arredado Aqui tá muito bom Bom, bom, bom Carro turbinado Abra a mala e solte o som Eu gosto é da zoeira, eu tô na putaria Sou dono por mulher e gelada todo dia Eu gosto é de zoeira, eu tô na putaria Sou dono por mulher e gelada todo dia Eu gosto é de zoeira, eu tô na putaria Sou dono por mulher e gelada todo dia Eu gosto é de zoeira, eu tô na putaria Eu gosto é de zoeira, eu tô na putaria Sou dono por mulher e gelada todo dia E meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria Nos postos de gasolina, eu saio pra parrear A meu pai, paga minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria Nos postos de gasolina, eu saio pra parrear Encontrar a moçada, tomar uma gelada Só ando arrumado no meio da mulherada Sou um playboy arretado Aqui tá muito bom Carro turbinado Abra a mala e solta o sol Eu gosto é de zoeira, eu tô na putaria Sou dono por mulher e gelada todo dia Eu gosto é de zoeira, eu tô na putaria Alaca, eu tô dono por mulher e gelada todo dia Eu gosto é de zoeira, eu gosto é de zoeira Eu gosto é de zoeira, eu tô na putaria Sou dono por mulher e gelada todo dia Chama, 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 Perú Betão Alô, Coitinho E não dá só seu músico André Camus, Arrobetão, Celso Ruiz Alô, Coitinho Chama naquela pegada, vai Aquele amor ainda mora nesse velho peito Um sentimento que não foi desfeito Ainda choro com saudade sua Me lembro bem daquele encontro de hora marcada Eu ansioso por sua chegada A testemunha do farão da lua O seu olhar me dava tanto que eu até me via Cada palavra que eu lhe disse Quem já me troca um beijo carinhoso E o que era bom Hoje não passa de uma nostalgia Saiu do rosto a minha alegria Aonde anda aquele amor gostoso Diz que não me quer mais Nem olhar pra trás pra quem me deixou Sem a menor razão O meu coração tá sofrendo de amor Olha, não se despeça Olha, não se despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Nem olhar pra trás pra quem me deixou Sem a menor razão O meu coração tá sofrendo de amor Olha, não se despeça E nem me peça pra te esquecer Isso é como esquecer a vida E a vida é você Isso é como esquecer a vida E a vida é você Lá em Manaus O homem da picanha É o dedão Picanha mania Topo demais Alô, dedão Sei que cê quando pode se desce Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Cê tem o amor Cê tem o calor Cê tem o carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Cê tem o amor Cê tem o calor Cê tem o carinho Na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio Sem você amor Não me imagino nem por um segundo Viver pelo mundo Sem o teu calor Quando me deito Quando me levanto Procura um dos canos Se você não está Não passa isso nem de brincadeira Que a saudade é traiçoeira e vai batando Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Tentei o amor Cê tem o amor Sentei o carinho Na solidão Cê tem o amor Me diz amor, como é que vai ficar Cê tem o amor Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Cê tem o amor Sentei o calor Sentei o carinho Na solidão Me diz amor, como é que vai ficar Meu coração Sentei o amor Sentei o calor Sentei o carinho Na solidão Cachorra Cachorra Eu vou cantar assim pra ela Agora ela se toca Galera da meu morte Teresina Com meus parceiros William, João Ferraz Abraço, tá? Esconda Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Me pistoleira Juro até namorou Mas só me machucou Só malgatou esse meu Pobre coração Não me procure mais Diz, diz, diz aí Pistoleira Juro até namorou Mas só me machucou Só malgatou esse meu Pobre coração Eu não te quero mais Ingrata Esqueça meu nome Peço por favor Esqueça que um dia Foi seu grande amor Ciente que amava Mas só me enganava Jureira dos planos Pra mim e pra você Mas você me usou Pra se favorecer Trocou nossa vida Pro forró e balada Eu não te quero mais E olha que quando eu bato o pé Eu digo que eu não quero É que eu não quero mais Não Mas simbora Alô meus parceiros Carlinhos E Diógenes Dinos Ingrata Esqueça meu nome Peço por favor Esqueça que um dia Você é grande amor Ciente que amava Mas só me enganava Jureira dos planos Pra mim e pra você Mas você me usou Pra se favorecer Tocou nossa vida Por forró e balada Eu não te quero mais Alô meu parceiro Júnior de C3 Moçada de Manaus Tamo junto Beijo pra você De novo Não, não, não Já tá de novo Até não mais não Fabinho já quer atender de novo Oi, vocês dois aí Eu vou atender Só pra dizer A ela Como ela é pistoleira Sua música Ponto com ponto BR Social Music Só tem me puxado Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Impregnado na minha roupa Só faltou o rosto do seu beijo Na minha boca Você deu qual de coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou Com a sua língua Surpreenda Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém Pari no seu colchão Chego apaixonado Saio arrependido, amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém, parei o seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Acordei mais uma vez sem briar E o seu cheiro impregnado na minha roupa E só ficou o rosto do seu beijo na minha boca Você deu pó de coração e entrou na folga A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação predida Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém, parei o seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém, parei o seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém, parei o seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém, parei o seu colchão Chego apaixonado, saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Alô Adrianinho Meu fonoaudiólogo lá de Paulo do Serra Alô, meu parceiro Bruno Bruno Jordana O Gil do baile tá penhão, o que vai rolar? Só usa o dia pra essas meninas lançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz a lança que eu já tô com o meu copo na mão Hoje eu vou para a gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeito que ele gosta Vai ficar chapado e vai botar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Eu vou para a gaiola, fica de marola Dá pro chefinho do jeito que ele gosta Vai ficar chapado e vai botar depois das horas Toma, 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 toma Ele é que toma, toma, toma Hoje no baile tá penhão, o que vai rolar? Só usa o dia pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz a lança que eu já tô com o meu copo na mão Hoje eu vou para a gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeito que ele gosta Vai ficar chapado e vai botar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Eu vou para a gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeito que ele gosta Vai ficar chapado e vai botar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Oh, 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 oh Tchau, tchau tchau Creme, mano Hoje eu vou para a gaiola, fica de marola Senta pro chapinho do leitinho que me gosta Vai ficar chapada e bagotada por as horas Toma, 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 sua gostosa Toma, 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 sua gostosa Toma Wilson Essa é pras meninas que gostam de rebolar Essa é pras meninas que gostam de rebolar É o meu comando, vão começar a dançar É o meu comando, vão começar a dançar Essa é pras meninas que gostam de rebolar Essa é pras meninas que gostam É o meu comando, vão começar a dançar Presta atenção que agora eu vou ensinar Desceu Subiu Mexeu Curtiu E desce, e desce, e desce Sobe, e sobe, e sobe E mexe, e mexe, e mexe Curtiu Essa é pras meninas que gostam de rebolar Essa é pras meninas que gostam de rebolar É o meu comando, vai começar a dançar Comando, vai começar a dançar Essa é pras meninas que gostam de rebolar Essa é pras meninas que gostam de rebolar É o meu comando, vou começar a dançar Presta atenção que agora eu vou ensinar Desce, e desce, e desce E sobe, e sobe, e sobe Agora mexe, que mexe, que mexe E se gostou, e se gostou, curte Desce, que desce, que desce Desceu, sobe, 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 sobe E mexe, e mexe, curte Não dá social music, seu melhor repertório no mundo J.M. Puxado Alô, Henderson, Vitor, meus parceiros da pizzaria, que sabor, hein? Ah, Lucas, estética, lavagem automotiva Alô, Alijoro, toda moça de Manaus Ouvir é bom, mas a gente tem que escolher A quem merece e faz por merecer você Você Às vezes a gente erra sem saber Você errou em ter que escolher Fazer o quê? Fazer o quê? Meus amigos tentaram me avisar Nessa escolha, cara, você vai quebrar Isso não vai rolar Isso não vai rolar Meus amigos tentaram me dizer Ela não é a pessoa certa pra você Você vai ver Você vai ver Só sei Que errei E não escutei Os meus amigos Agora eu tô aqui Bebendo e curtindo Bebendo e curtindo, beijando na boca Ficando com outra Não tô nem aí Não tô nem aí Não tô nem aí Agora eu tô aqui Bebendo e curtindo Com os meus amigos Falem o que quiser de mim Objeto do corpo Moçada de Manaus Tamo junto Andrade Downloads Alô, Maison Maison de Futebol 10 Meus amigos tentaram me avisar Nessa escolha, cara, você vai quebrar Isso não vai rolar Não vai rolar Meus amigos tentaram me dizer Ela não é a pessoa certa pra você Você vai ver Você vai ver Só sei Que errei E não escutei Os meus amigos E agora eu tô aqui Bebendo e curtindo Beijando na boca Ficando com outra Não tô nem aí Não tô nem aí Não tô nem aí Agora eu tô aqui Bebendo e curtindo Com os meus amigos Falem o que quiser de mim Já é a quinta É a primeira vez Que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas Aquanta vez que você teimou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê Me ligaram essa voz de raiva Se entre nós dois não existe mais nada Por esse fim que você escolheu E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas É que talvez que você teimou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê Então diz por quê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós dois não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Para de dizer que eu te traí Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Calibada masculina, comem dois estilos a calhe Deu raiz e a lingerie A lingerie que mais cresce, cordete Alô, Menezes, Dona Faz, vamos ver Alô, Maciel, alô, Alex Estilo Carioca, tamo junto!